Fala galera, beleza? Eu sou o Márcio Greco e hoje estamos aqui, como prometido, iniciando a nossa série, a nossa nova série de Minecraft aqui no canal, beleza? Eu já tinha uma série aqui no canal antes, mas, né, pra quem acompanhou lá sabe que deu problema, né, meu HD pifou, deu problema na fonte, enfim, acabei perdendo aquele mundo, né, rapaziada? Eu vou estar jogando aqui, rapaziada, a versão 1.15.2, que foi a versão que eu estava jogando naquela série, né, que acabou se perdendo, mas depois eu vou atualizando, tá, pra versão 1.16, 1.17 e assim por diante, tá? E basicamente é isso, hoje eu não estou me filmando, tá, porque meu quarto ainda está meio feião aqui, rapaziada, e pra eu me filmar vai aparecer aqui as paredes feias do meu quarto, então eu estou dando uma segurada pra... Essa semana eu já vou ajeitar, aí semana que vem, quando a gente for continuar a série de Minecraft aqui, terça-feira que vem, aí eu me filmo daí, tá? Boto a Facecam. E, galera, eu vou pedir pra vocês darem uma olhadinha aí no comentário fixado, tá? Eu vou deixar um comentário fixado aí, explicando o que eu pretendo fazer nessa série, porque se eu for falar aqui, né, o assunto vai se alongar demais, o vídeo vai se alongar demais, tá? Então, né, dá uma olhadinha aí, tá bom? No comentário fixado. É isso, tá? Então, sem mais delongas, roda a vinheta de Minecraft. Bom, rapaziada, vamos dando início aqui, então. Como é que se cria mesmo um mundo novo aqui? Vamos criar um mundo novo. Ah, é aqui, né? Tá, qual vai ser o nome do nosso mundo? Ah, mundo do canal. Eu não me lembro qual o nome eu botei na outra série, mas aqui vai ser mundo do canal, vai. Beleza. Aqui, galera, na outra série eu joguei no modo hardcore, mas como eu pretendo fazer muitas coisas aqui, interligar o meu mundo, né, o meu reino com outras vilas, etc. Hardcore vai ser meio ruim, porque se eu morrer eu perco tudo. Então, eu vou deixar no modo sobrevivência, né, que eu morro, eu posso voltar daí, entendeu? E até no outro mundo eu criei hardcore e me arrependi depois, né? Aqui é tudo normal, né? Fica tudo assim. Tudo certinho, né, rapaziada? E é isso. Vamos criar um mundo, então. Foi. Tá carregando, rapaziada, tá carregando, ó, começou a carregar aí, né, começou a carregar aí os perigos, né, começou a carregar as lavas onde eu vou cair e morrer, começou a carregar os pillages, né, que vão vir, vão me matar, enfim, né. Espero que seja um mundo legal. Galera, eu gosto, assim, da parte da criação do mundo no Minecraft, porque dá muita expectativa, tá ligado? O que pode vir, tá ligado? Mas, enfim, né, rapaziada, enfim, vamos fazer uma coisa grandiosa aqui. Eu vou fazer tudo o que eu fiz na outra série, tá? Eu vou deixar o link de uma playlist aí na... junto com o comentário fixado, tá? Vou fazer tudo o que eu fiz na outra série e o que eu não consegui fazer também, tá? Eu vou fazer tudo aqui nessa nova série aqui. Chegamos ao mundo. Ah, parece ser planície. Opa, já tem uma ovelha logo de cara aqui. Vamos fazer o que eu sempre faço quando crio um mundo novo no Minecraft, que é um totem. Eu sempre faço um totem. Cadê? Tá. Vamos pegar a terrinha aqui e criar um totem não muito grande, só pra marcar onde eu spawnei nesse mundo. Porque depois a bússola vai apontar pra cá, tá ligado? Ela aponta pra esse local aqui, onde eu spawnei. Não sei se é bem isso, tá? Me corrijam aí se eu estiver enganado. Tá? Me corrijam aí. Não tenho medo de me corrigir. Beleza, estamos numa planície, né? O bioma da planície. Tem um porco ali, ó. Tem mais ovelha e porcos lá. Beleza. É bem parecido com o outro mundo, né? Tinha um laguinho assim também. Cair aqui. E aqui... Beleza? Esse totem aí tá bom aí. Eu quero fazer uma casa temporária agora, mas não muito longe. Deixa eu mostrar uma skin pra vocês. Não, não é pra tirar print. Aí. Ó, galera. Era a mesma skin que eu usava lá na outra série, tá? Daquele mundo que eu acabei perdendo, né? A mesma... A mesma skin, tá? Por isso que eu vou deixar aí um link aí na descrição com a... Vou fazer uma playlist, né? Deixar o link na descrição da série antiga pra vocês acompanhar lá tudo, sabe? Pra vocês assistirem lá. Pra vocês verem o que eu queria fazer e tudo, sabe? Ó, tem vacas. Temos vacas. Enfim, vamos pegar madeira também. Nossa, cara. Legal esse mundo aqui, hein? Tem todos os bichos. Não preciso ir atrás. Tem todos os bichos por perto. Pelo menos os... Como é que é? Os essenciais, assim, pra... Pra carne, coisa assim, né? Peguei a arvorezinha aqui. Peguei a madeira. Ei, vaca. Ali, ó. Temos galinha também, ó. Tudo certo. Aqui deve ter carvão, né, rapaziada? É, aqui deve ter carvão. Deixa eu... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu... Fazer aqui a bancada de trabalho, não é? É, eu vou meter a bancada de trabalho e... Aí... E fazer uma picareta, alguns utensílios, né? Que a gente vai precisar. E aí, vaca? Ô, que cara de vaca. É uma vaca bem vacosa. Enfim. Fazer uma picareta pra pegar o carvão. Que eu espero que tenha carvão ali. Desculpa o barulho aí no fundo do áudio, tá, galera? De moto. É que é de tarde aqui. Aqui é um saco gravar de tarde. Aí, tá passando aí o caminhão aí dali que gasa aí. Essa musiquinha escrota aí. Não é chato, meu? Enfim. Vamos ver se eu acho carvão aqui, né, rapaziada? Ah, não tô enxergando nada. E tá perigoso. Tá perigoso. Vim um creeper ali e me explodir. Vamos dar uma olhada pra cá. Não, não tem carvão aqui também. Como eu tava dizendo, barulho é triste essa hora, sabe, rapaziada? Eu tenho que gravar à noite. É à noite que eu tenho que gravar, que é mais silencioso, sabe? Isso é um problema não só nos meus jogos aqui, nas minhas gameplays de Minecraft, mas em todo quanto é tipo de vídeo. É muito cachorro aqui na minha rua. Nossa senhora. Eu gosto de cachorro, tá? Não vão achar que eu odeio cachorros. Não é isso. Tanto é que eu tenho dois aqui. Mas... Atrapalha, né? Atrapalha aqui a gravação aqui. E eu tô jogando aqui, gravando áudio ao mesmo tempo, né? Aí não tem como parar, sabe? Esperar ou... Né? Os cachorros pararem de latir, sabe? Até tem como, mas daí vai atrasar o vídeo. Quero postar hoje. Pegar mais madeira. Porque eu não achei carvão, rapaziada. E provavelmente eu vou ter que fazer carvão vegetal. E pra fazer carvão vegetal, pelo que eu me lembro, tem que ter madeira pura, assim. Não pode ser madeira processada, tá ligado? Pelo que eu me lembro, né? Eu não tô tão nube quanto daquela vez. Aquela vez que eu fiz a outra série, eu era bastante nubão. Sabia nada. Enfim. Mas eu ainda me atrapalho um pouco. Tenham paciência, tá bom? Galera, eu vou ver se eu acho carvão aqui. Mas eu não quero dar corte aqui nessa série. Então o que eu vou fazer? Eu vou acelerar o vídeo. Beleza? Vou dar uma acelerada aqui, procurar um carvão e já volto aqui com vocês. Eu vou fazer um carvão. Então vai ter que ser carvão vegetal mesmo. Vamos voltando lá pra próximo do totem, que eu quero fazer minha casa temporária. Já vai escurecer. Né? E eu não quero que seja em cima, aqui perto do totem. Mas eu vou ir pra cá. Por quê? Porque o outro lado é... O outro lado, rapaziada, é... Floresta. E eu não quero fazer minha casa temporária em floresta, porque tem muito esqueleto com flecha. Eu vou morrer. Onde é que eu podia fazer minha casinha, hein, rapaziada? Eu costumo fazer na parede de montanhas, né? Ih, digitei errado aqui, peraí. Apertei errado aqui. Pronto. Eu costumo fazer em paredes de montanhas, né? Eu fiz isso no outro mundo. Mas aqui, eu vou simplesmente... Simplesmente fazer aqui, rapaziada. Dane-se. Sabe, tipo... É aqui mesmo que vai ser. Eu gosto de fazer minhas casinhas temporárias. 5 por 5. 5 de largura e 5 de fundura, né? De profundidade. Meu Deus, que carro barulhento. Mas aqui... Aqui eu vou fazer só 5 de profundidade. Porque eu preciso fazer uma casinha rápido, né? Nossa, é muito barulho pra gravar de tarde aqui. Desculpa aí, tá, galera? Foi mal aí, mas... Esse tipo de vídeo eu tenho que gravar só à noite, tá ligado? Qualquer vídeo pro meu canal eu tenho que gravar só à noite. De repente vocês não se sintam tão incomodados, sabe? Mas eu me sinto, sabe? Enfim... O pôr do sol já tá vindo. Eu tenho que pegar mais terra. Eu vou fazer de madeirinha depois, bonitinho, tá? Mas... Essa terra aqui é só provisório. Isso aqui é só provisório, tá? Na real, acho que nem deveria estar tirando terra daqui, rapaziada. Porque eu vou fazer a mina aqui, né? Acho que não... Bom, enfim. Vamos lá, né? Tô meio atrapalhado aqui, tô meio... Perdido. Mas... Né? É assim mesmo, né, rapaziada? Né? Isso aí é... Geralmente as séries são assim, né? Já vai escurecer. Tem que pegar mais terra pra fechar em cima. Se ficar muito escuro no Sony Vegas eu vou clarear, tá? Pra vocês poderem enxergar. Eu vou... Eu vou... Mas lembrem-se, não é porque eu clareei no Sony Vegas que... Que tá claro pra mim, tá? Não vai tá escuro igual. Entendeu? Enfim, como é que eu faço aqui? Ah, fecho aqui, ó. Ih, faltou terra, rapaziada. Nossa, mano. Eu tenho que fazer aqui... O que eu tenho que fazer aqui, meu Deus? Como é que faz o carbão vegetal? Me esqueci como é que faz, rapaziada. Como é que era? Ah, eu preciso de pedregulho, não é? Eu tenho que ter o forno, não é isso? Tá, deixa eu pegar um pouco de terra aqui. Ainda dá tempo. Primeiro dia não aparece. Eu era... Como tá muito escuro aqui pra mim, eu já vou clarear no Sony Vegas, tá? Se você tá conseguindo enxergar é porque eu clareei no Sony Vegas. Tá, mas tá aquela escuridão que vocês estavam vendo, tá? Eu não tô enxergando quase nada. Aqui eu já vou ajeitar a mina. Por que eu vou ajeitar a mina? Porque eu vou ver se pega uns pedregulhos ali pra fazer o nosso carbão vegetal. Eita, abri tudo aqui. Nossa Senhora. Tem que fechar porque... Já deu o limite, já sabe? Não dá pra... Não dá pra... Como é que se diz? Ficar mais na rua do que isso. Aí vai dar ruim. Eu tô ouvindo barulho de aranha lá em cima. Vou me arriscar um pouquinho aqui. Cavar um pouco mais fundo. Tenho que achar pedregulho ali. Beleza. Desce, desce. Tá. Tem pedregulho aqui, tudo certo. É, a série eu quero fazer assim, rapaziada. Sem dar cortes. Entendeu? No máximo, no máximo, acelerar. Que nem eu fiz agora há pouco, né? Eu acelerei o vídeo ali. Isso eu vou fazer. É carvão isso aqui? Eu não enxergo. Lembre-se que eu não tô enxergando nada, tá, rapaziada? Eu clarei aí no Sony Vegas. E também, rapaziada, eu não vou fazer nada no jogo se eu não estiver filmando, se eu não estiver gravando, tá? Não vou fazer nada por fora. Enfim, olha o comentário fixado aí, tá? Que eu vou deixar. Eu vou deixar um comentário fixado nesse vídeo. Explicando tudo, como vai ser a série, tá? É uma série sem mods. Sem, né? Minecraft puro. Começamos aqui com um ponto... 1.15.2, né? A versão. Mas depois a gente vai atualizando daí, beleza? Bom, agora eu devo ser capaz de fazer o forno. É através do forno que eu consigo carvão vegetal. É isso, né, meu filho? É. Aí eu uso madeira pura, né? Sem processar. É isso mesmo. Ah, tá. Faz o que der aí, mano. Tá aí, ó, rapaziada. A nossa mina... Deixa eu dar uma... Nossa, tá aberto aqui, cara. Aí... E tá muito escuro lá. Pode surgir um monstro lá embaixo. Por isso eu tenho que... Pegar as tochas aqui, tá ligado? E é isso, rapaziada. A próxima vez eu vou me filmar, tá? E vou gravar durante a noite. De dia não dá. É muito barulho externo. É trânsito. É cachorro latindo. Até a cocota aqui de casa. A caturrita faz barulho. Ah, começou o cachorro lá agora. É meu esse cachorro. Pior que é meu. Enfim. Vou botar aqui umas tochas aqui. Tá aberto aqui, cara. Como que eu não fechei isso aqui ainda? Aí. Lembrando, é temporário essa casinha, tá? Depois eu vou... Depois eu vou ajeitar. Com madeira, com pedra, tá? Deixa eu botar uma tocha aqui. Deixa eu dar uma iluminada até lá embaixo. Nem minerar eu vou sem... Sem estar gravando, tá? Então... Já vou até encerrando o vídeo por aqui, né, rapaziada? Já tá ficando bem longo. E depois eu tenho um pouco de dificuldade... Pra editar não, mas pra renderizar. Demora muito no meu PC. Deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui. Só uma iluminada aqui. Aí o próximo vídeo a gente vai minerar aqui, tá ligado? A gente vai trabalhar na mineração aqui. Aí eu quebro um pouquinho aqui. Tô vendo se não acho carvão, tá ligado? É, não vou achar agora, né, rapaziada? Bom, a gente continua aqui a partir do próximo vídeo. No próximo vídeo de terça-feira que vem eu... A gente minera aí, beleza? E... Vai ser acelerado daí, tá? Pra não ficar tão maçante pra vocês. Tá, eu vou dar uma acelerada no vídeo da parte da mineração. Como eu disse, não vai ter corte. Só aceleração, tá bom? Uma coisinha aqui, né, pra ficar show aqui. Uma portinha, né? Aí, ó. Vou me arriscar um pouquinho aqui saindo pra rua. Mas tudo bem. Saí rapidinho. Botei a porta do jeito que eu quero. Entrei e fechei. Eu gosto dessa porta que dá pra enxergar pra rua, tá ligado? Pra ver se tá dia ou tá noite. Enfim, galera, esse é o começo da nossa série de Minecraft aqui no canal, beleza? Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho. Todas aquelas coisas que vocês sabem que me ajudam, beleza? E terça-feira, estamos de volta aqui com a série de Minecraft, tá? Galera, leiam aí, tá? Se possível, comentário fixado. Que eu explico tudo sobre a série, o que eu pretendo fazer. Tá bom? E sabadão tem vlog pra vocês daí, tá bom? Um forte abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.